Com frequência se houve comentários de que a escola está ultrapassada, de que o modelo educacional dos dias atuais não está adaptado às mudanças, às transformações da sociedade. Uma sociedade cada vez mais tecnológica, virtual, onde se pensa mais no futuro do que no agora. E a escola estaria desassociada desta nova proposta de vida, desta vida moderna ou pós-moderna. E muitos daí afirmam que a escola precisa se transformar. Uma escola mais tecnológica, uma escola mais virtual, onde as crianças, os adolescentes, façam o uso de tecnologias em sala de aula. Onde determinados padrões tradicionais devam ser extintos, eliminados, colocados de lado. Como, por exemplo, as carteiras enfileiradas, o ato de fazer fila. Toda esta organização seria obsoleta e por isso as crianças não gostam da escola. E mudanças, então, poderiam promover melhorias para que as crianças e os adolescentes passassem a gostar mais da escola e aprendessem mais também neste ambiente de ensino e de aprendizagem. Então, será que é isso? Será que a nossa forma de educação, nosso modelo educacional está realmente ultrapassado? Bom, em relação ao modelo de mundo, este modelo tecnológico, virtual, este modelo futurista, Sim, a escola ficou para trás. É hoje uma instituição obsoleta, arcaica e atrasada, segundo a visão de alguns. Mas daí eu coloco o seguinte ponto de vista aqui. Se nós eliminarmos toda essa metodologia tradicional e conferirmos às crianças, aos adolescentes, os instrumentos tecnológicos, será que isso auxiliará? Será que isso será o suficiente? Será que isso será o suficiente para a formação do caráter, de uma ética favorável a um estilo de vida equilibrado? Será que teremos cidadãos melhores, seres humanos melhores, adotando tecnologias em sala de aula? Será que a qualidade da educação depende da tecnologia? Será que um ser humano melhor depende da tecnologia? Não sei, vou tentar tecer alguns comentários em relação a isso até o fim do vídeo. Mas de um lado eu vejo assim uma ânsia muito grande, uma ansiedade, digamos assim, em relação ao nosso modelo educacional e na apresentação de novas propostas. Eu ainda vejo a coisa da seguinte forma, que nem tudo vai ser agradável na nossa vida. Seja na vida de uma criança, na vida de um adolescente, na vida de um adulto ou na vida de um idoso. Nem tudo vai ser agradável. Este modelo moderno de vida, este modelo pós-moderno, ele veio acompanhado da ideia de uma vida agradável, de uma vida saborosa, onde nós possamos fazer o que temos vontade. Seria ótimo se fosse assim, se pudéssemos fazer sempre o que temos vontade e sempre o que desejamos. Mas não é assim. Na vida de adulto não é assim. No mercado de trabalho não é assim. Na vida familiar não é assim. Na sua vida individual, consigo mesmo e para consigo mesmo, não é assim. Porque existem momentos de tristeza, de amargura, existem conflitos, decepções. Então, inúmeras situações desagradáveis fazem parte da nossa vida. Mas muitas vezes são justamente as situações desagradáveis que mais nos ensinam, que nos trazem os melhores e os maiores ensinamentos. Nem tudo o que é doce e agradável é produtivo na perspectiva do desenvolvimento pessoal e espiritual. Às vezes momentos de amargura fazem com que pensemos sobre questões que jamais pensaríamos nos momentos de doçura. E assim é em relação à escola. Existem inúmeras teorias, inúmeras propostas, notadamente estas teorias dos dias atuais. Mas será que todas essas perspectivas, essas diferentes perspectivas são viáveis? Será que a educação tradicional está tão fora do contexto, tão desatualizada? Será que eliminarmos ela, esta metodologia tradicional, esse estilo tradicional, será que eliminarmos isso e substituirmos aquilo que é tradicional pelas inovações tecnológicas, pedagógicas, didáticas, etc. Será que isso será o suficiente? Ou será que para as crianças e os adolescentes será necessário e será positivo e será produtivo na perspectiva de suas vidas ter que deparar com situações que não gostam, que são desagradáveis e aprender a superar isso? Será que não precisamos ensinar para as novas gerações a autossuperação, em vez de sempre apresentarmos propostas mais docinhas, saborosas, pirulito, arco-íris, Nutella, gostosinho? Então, nesta vida pós-moderna, onde o que mais existem são bugigangas que são vendidas, bugigangas físicas como produtos, como ideias, como filosofias, teorias da educação, tudo isso são bugigangas que são vendidas. Por trás de ideias inovadoras e salvadoras existem pessoas vendendo alguma coisa, vendendo livros, cursos, palestras, palestras. E com as teorias da educação que hoje estão digladiando, com a teoria tradicional ou as teorias tradicionais, também não é diferente, porque por trás de toda coisa existe alguém querendo vender algo. É assim, é assim, sempre foi, mas nos dias atuais é ainda mais acentuado, porque é um mundo mais materialista e dinheirista do que em outras épocas. Então, é fato que na sala de aula sentar em fila, sentar enfileirado, pode não ser a coisa mais agradável do mundo? Ficar quatro horas sentado numa cadeira, apoiado numa mesa, ouvindo um professor, uma professora, pode não ser a coisa mais agradável do mundo? Mexer com livros e cadernos, pode não ser a coisa mais agradável do mundo? Fazer silêncio, pode não ser a coisa mais agradável do mundo? Copiar, escrever, pode não ser a coisa mais agradável do mundo? Mas, quem disse que estamos aqui na vida apenas para fazer coisas agradáveis? Quem sabe, apesar dos seus problemas, apesar dos seus inúmeros problemas, quem sabe o modelo tradicional de educação talvez ainda não seja o menos pior? Não que estou aqui dizendo que é a melhor coisa. Eu reconheço falhas, fissuras e rachaduras no modelo tradicional de educação. Mas, trocarmos algo que não é aquilo tudo, que tem inúmeros problemas, por algo pior ainda? Será que é por aí? Será que é esta a solução? E como seria a nossa sociedade, o nosso modelo de sociedade, sem filas, sem silêncio, sem esperar a sua vez para falar coisas que são criticadas na educação tradicional? Mas, num banco é preciso ficar em fila, no caixa do supermercado é preciso encarar a fila para pagar a conta, no trânsito você anda em fila irado, a hora que o sinal fica vermelho é preciso parar, não é hora de passar, não é hora de seguir adiante. Então, em inúmeras coisas na vida de um adulto, nos relacionamentos sociais, existem limites, existe a hora de ficar quieto, a hora de ouvir, esperar a sua vez. E a educação tradicional ainda está cheia dessas regras, que para muitas pessoas são desagradáveis, são ultrapassadas, são obsoletas. Reconheço, conforme eu já disse, inúmeros problemas na educação tradicional, mas nos aventurarmos em ideias completamente deslocadas, desfocadas, porque é coisa do momento, é algo moderno, será que é por aí? Será que é por aí? Imaginemos a vida em sociedade sem aquelas regras de conduta mínimas. Seria algo problemático. Então, eu quero colocar aqui a seguinte pergunta. Será que o problema em relação à escola tradicional atual está mais em relação à escola ou em relação aos indivíduos que frequentam a escola, que tem em si uma vontade irrestrita e ilimitada de liberdade, e que não querem mais cumprir com algumas questões, como sentar, ficar quieto, ler, fazer atividades? Será que o problema está propriamente na escola tradicional ou nas novas gerações que talvez não tenham o mínimo de sossego para ficar em sala de aula sentado? Será que as novas gerações não têm mais este autocontrole para que o indivíduo permaneça sentado em sala de aula, ouvindo um professor copiar algo do quadro? Será que há algo tão terrível, tão ultrapassado, copiar algo do quadro num caderno ainda? Escrever com lápis e caneta é algo assim tão fora do contexto? Sendo que aqueles que escrevem apenas no celular, por fim, nem escrevem mais direito? Tudo é abreviado? Tudo é pela metade? Tudo é por códigos praticamente? Então, é preciso repensar alguns pontos. Se realmente as novas propostas educacionais são mais produtivas. Eu, sinceramente, não vejo assim. Diante do nosso modelo de mundo, reconheço que a escola parece estar ultrapassada em muitas questões. Mas será que o problema é a escola, entre aspas, ultrapassada, ou este novo modelo de mundo tão modernizante? O problema está na escola ou nestes modelos de vida cada vez mais modernos e modernizantes? Onde está o problema? Numa instituição tradicional ou nesta febre de mudança que é a vida moderna? Vamos pensar sobre isso. Sei que a escola tradicional tem seus problemas, mas trocar isso por algo pior é o que não dá. Então, em algumas situações, ou em inúmeras situações, eu prefiro ficar com o menos pior, que no momento ainda é o modelo tradicional. E é assim na vida. Nem tudo vai ser agradável, nem tudo vai ser gostosinho. A criança precisa aprender isso desde os primeiros anos, desde os primeiros dias já. Porque na vida de adulto, depois, também será assim. É por isso que surgem tantas pessoas revoltadas, pessoas violentas, que querem fazer apenas o que têm vontade, e quando as coisas não ocorrem conforme o esperado, quebram tudo, batem nos outros, dão machadadas, tiros, facadas, socos, pancadas, e não é por aí. É preciso desenvolver um autocontrole nessa vida. E quem sabe o modelo da escola tradicional ainda não auxilia nisso. É algo sobre o qual devemos pensar, creio eu, aqui, na minha humilde opinião, ou obsoleta, ultrapassada e atrasada opinião para alguns mais modernos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até mais. Valeu! Tchau!